Eu já fui embora! 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 E quando a chuva não cessar Que lindo! E aí 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 Agora acabou Vamos pro próximo agora? E aí E aí E aí E aí E aí Vim até aqui Derramar o meu passar em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Vai Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe É tudo que tenho Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu sou eleito E a minha essência Vim até aqui Canta pra ele Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Senhor Não Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Peraí Peraí Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mastigou a minha vida É tudo! Recebe Recebe o meu nada A vida A vida A vida Em mim Me pega em teu colo Me pega em teu colo Me acalme em teu Sou teu E a minha essência E a minha essência É exalá Meu cheiro É tudo que tenho Canta pra ele Recebe o meu Recebe o meu nada Me faz a morada Me faz a morada Me faz a morada A vida A vida Em mim Me pega em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu Sou teu Sou teu Sou teu Sou meu Sou teu Sou teu E a minha essência É exalá Deus tem Nunca deixe que as pessoas Digam pra você que você não é especial Nunca aceite Que ninguém diga pra você Que você Não tem essência Que você não vai chegar a lugar nenhum Aceite sempre Aquilo que Deus diz a você E esqueça que as pessoas Que não tem muita experiência Com Deus dizem a você Você é especial Querido Amado, apesar de qualquer defeito Apesar de qualquer dificuldade Apesar de qualquer problema Nós não estamos aqui porque merecemos Mas porque precisamos E se precisamos Nós temos um Deus Que nos dá tudo o que a gente precisa E hoje, mais um momento Pra agradecer Agradecer pelo que a gente é Pelo que a gente tem Agradecer pela sua vida Pela vida especial que você tem Com todas as suas guerras Lutas, batalhas, dificuldades Repare Você tá vencendo todas elas Tá difícil, tá? Mas olha isso Você tá vencendo todas elas Significa que você é forte Que você não vai cair por qualquer coisa Não Levanta a cabeça Você tem a essência do céu Esse mundo é pequeno demais pra nós O nosso lugar nem é esse E tudo o que vier A gente vai conseguir superar Amém, Curitiba? Amém Então, agora Pra finalizar Levanta a sua voz Mais alto que você pode Canta com a maior força Que você tem no pulmão É É pra ele É pra agradecer também É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo É tudo Que tenho Recebe Refaz A dita em mim Me pegue em Deus Me acalme em Deus E a minha essência É exalar Teu cheiro Teu cheiro Faz barulho aí, Curitiba Trِّ Na terceiro Teu in Veja Teu cheiro Teu 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 Obrigado.